Oi meus amores, tudo bem? Gente, hoje eu trouxe as minhas irmãs pra elas escolherem o que elas quiserem na minha penteadeira Porém, vão ser 3 minutinhos e elas vão estar de olhos vendados pra ficar mais difícil E se vocês querem ver esse vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, de dar um like no vídeo E de me seguir lá no meu Instagram, porque é por lá que eu converso com vocês Super beijocas e roda a vinheta! Agora elas vão colocar a venda, que é a máscara A Agatha comprou essa máscara hoje lá no shopping E a Alice também tá colocando pra ficar assim mais difícil pra elas não pegarem só as coisas que eu gosto, gente Alice, quantos dedos tem aqui? 5 Acertou Errado, então não tá enxergando Agatha, quantos dedos tem aqui? 3 Errado Acho que elas não tão me enxergando, gente Vou dar uma caixa pra cada uma Gente, olha a caixa, porque não tem nada na minha casa, que é o bote que eu tô passando pano em casa Pra elas colocarem aí dentro tudo que elas escolherem Vocês estão ansiosas? Sim! Eu estou assim passando mal, gente, não queria falar pra vocês Ó, peguei meu celular, ó Tá no cronômetro Não repara no meu celular que ele quebrou todinha a tela Gente, realmente eu tô passando mal Porque se elas pegaram as coisas que eu mais gosto nessa penteadeira Vai ser uma confusão, gente Que vocês não têm ideia Eu tô passando mal, sono frio Eu embaralhei toda a gaveta pra elas não saberem o que que tem aqui dentro Porque elas tinham arrumado Então elas sabem o que que tinha dentro dessas gavetas Coloquei no meu celular Não repare porque ele está um pouquinho quebrado E um, dois, três e já Vocês vão querer pegar o que? Eu acho que esse é um glitter Ah Você quer o que, Agatha? Eu quero um... Eu acho que esse é um iluminador Então vai Eu quero muito achar uma base Eu quero muito uma paleta Vocês querem mais o que? Uma base Eu acho que isso aqui é uma base Então vai Cuidado pra não quebrar Pegando bem devagarinho Eu acho que isso aqui é um rímel Gente, eu não sei o que Então vai Você quer mais o que, Alice? Eu quero coisas que eu gosto De pessoas que eu gosto Ah Mais o que de maquiagem? Eu quero muito uma base da Mari Maria Que eu sou muito foda Gente, eu acho que Então vai Tem batom Vocês não querem batom? Quero Mas a gente quer muito uma base Já pegou uma base? Cada uma? Não Vocês estão destruindo a minha gama Vai devagar Então vai devagar pra não quebrar Senão vocês vão pegar os produtos tudo quebrados Você quer mais do que, Agatha? Eu queria Um corretivo Acho que é um pó Eu acho Tá na contagem regressiva Volta na realidade 30 segundos Olha lá E elas seguem pegando, gente Ai, eu acho que eu não tenho nem uma base Na realidade eu acho que elas vão destruir O que sobrar, gente Vai estar destruído Agora tá quase na contagem regressiva Quase na contagem regressiva 5 4 3 2 1 Cabou Cabou, 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 cabou Olha, vocês quase destruíram a minha penteadeira Agora a Agatha vai mostrar todas as coisas que ela pegou Eu peguei essa sombra da Ruby Rose Esse... Não, o que você fala? Hidratante Hidratante Essa base, esse daqui pra fazer sombra, né? Sombra Aham Essa outra tinta, né? Sim Essa outra paleta é sombra Aham Esse corretivo é... Rímel? Rímel, esqueci Desculpa, gente Um batom vermelho Um outro batom da Anitta, roxo Uhum Um pó da Boca Rosa Aham Uma base da Mari Maria Aham Irmão Iluminador Iluminador Outra base Sim E outra sombra Só foi isso que você pegou? Então essas foram as coisinhas da Agatha Agora vai... Eu peguei essa paleta da Géssia Meninute Sim Peguei essa daqui Que acho que é de iluminador Da Ruby Rose, é Eu peguei essa paleta Que eu não sei de que é Corretivo Eu peguei esse daqui Pó Pó Peguei esse daqui, ó Sobrancelha Sobrancelha Peguei essa Nossa Essa base É da Paz da Feminicis, é Esse negócio da Boca Rosa Esse batom Batom Isso daqui que eu acho que é um iluminador, né? É, grandão Essa paleta de sombra Paleta de sombra Esse contorno Sim Isso daqui pra fazer maquiagem artística Alice pegou bem Isso daqui É uma paleta de sombra Sim, vai Esses dois batons Batom Esse glitter da Fensa Uhum Esse batom mate Hum Esses dois que aqui é de iluminador Sim Isso daqui que é de glitter Muito lindo Derninhado Sim Isso daqui Nossa, caiu Isso daqui é tinta também De fazer maquiagem artística Esses batons Da MAC Sim De várias outras marcas Esse glitter Ela pegou o primer Sim Esse primer Hum Esses dois corretivos Sim, nossa Ela pegou bem Esvaziou A minha peiteadeira Esse perininhado Sim O que mais? Esse glitter Hum Esse de maquiagem artística E esses dois batons Só isso, né Alice? Só Eu só queria a base E não pegou Hum A Gata pegou Sabe que eu fiquei muito chateada, gente Porque eu queria pegar A conta-gota Eu queria pegar o primer Esse primer aqui, ó Vou mostrar pra vocês, ó Olha a minha gaveta azul Não precisa arrumar agora Eu queria esse E queria esse, ó Eu queria muito o menino Porém, não pegou, né Agata? Não peguei Mas eu tô muito contente Porque acho que eu peguei Eu não peguei Que não tem nada Não tem nada Tem que entrar Não, não tem outra Não E eu peguei esse daqui também Não, você não pegou essa Foi a Agata Mas essa daqui Não pegaram nada Você tá triste, Agata? Eu tô triste Porque, Agata A gente podia fazer round 2, né? Não Agora elas vão fazer, gente Uma maquiagem Cada uma Com as coisinhas que elas pegaram Aqui na penteadeira As duas juntas Pra ser assim mais rápido Porque elas são gêmeas Então, né gente? Bora fazer a maquiagem E eu não tenho primer, né? Então eu vou começar A hidratar meu rosto É tipo como um prime mesmo E eu vou usar primer É um hidratante Eu vou usar primer Muito cheiroso, gente Muito O meu cheirão É o primer E aí Tchau. Essa aqui foi a maquiagem da Agatha, tá parecendo um fantasma. Gente, era muito boa a coisa, eu tentei aproveitar, e não deu tempo, acho que era 5 minutos só pra esfumar e bastar tudo. 5 minutos só pra esfumar, elas teve, gente, que a memória da minha cama tava acabando. E olha aqui, pouquinha coisa que ela pegou assim, um pote cheio. E essa aqui é da Alice, a Alice é ao contrário, ela ficou mais bronzeada, olha a cor do rosto dela e a cor do pescoço. Mas chega perto aqui, Alice, pra gente ver os detalhes. É que eu só peguei de um tom. É, a Alice fez uma maquiagem verde. Gente, deixa nos comentários qual que foi a maquiagem que vocês mais gostaram. Vocês gostaram do fantasma ou da bronzeada? Gente, se tirasse esse batom ficaria um pouco melhor, que não deu pra esfumar aqui. Ela queria esfumar mais, gente. E esse foi o vídeo, gente. Se vocês gostaram, deixem nos comentários. Porque vocês gostaram, Agatelice? Sim, eu quero até mais com vocês. Deixem nos comentários. E a gente tem vídeo toda semana. Se vocês gostaram, vocês dão um beijo em cada bochecha. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Não, na minha! Lesada! Um beijo, gente, e até o próximo vídeo. Tchau!